É uma impressora! Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho O boi da celeste Luan Libernetti O menino tá estourado Chegou o cremozinho Pra dançar com a sua cremosa Esse novo passinho O menino tá estourado Chegou o cremozinho Pra dançar com a sua cremosa Esse novo passinho Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho Chegou o cremozinho Pra lançar o novo passinho O boi da celeste Jackson do Grau Ela é ruivinha e tem risada diferente Conquistou a galera com a sua dança envolvente Com sua lupa na cabeça e um estilo colorido Convida a galera que vai sair mais um vídeo Vem na dança da ruivinha Vem na dança da ruivinha Estourou no Tik Tok Todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha Estourou no Tik Tok Todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha Estourou no Tik Tok Todo mundo fez a dancinha Vem na dança da ruivinha Estourou no Tik Tok Todo mundo fez a dancinha Ela é ruivinha e tem risada diferente Conquistou a galera com a sua dança envolvente Com sua lupa na cabeça e um estilo colorido Convida a galera que vai sair mais um vídeo Vem na dançada ruivinha, vem na dançada ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dançada ruivinha, vem na dançada ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dançada ruivinha, vem na dançada ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Vem na dançada ruivinha, vem na dançada ruivinha Estourou no Tik Tok e todo mundo fez a dancinha Xerecard bloqueou o Cupix, é a sensação O Coi da Seresta Não precisa de maquininha, nem de cartão Xerecard bloqueou o Cupix, é a sensação Não precisa de maquininha, nem de cartão Xerecard bloqueou o Cupix, é a sensação Ela rebola com Cupix, senta com Cupix Xerecard bloqueou a sensação é o Cupix Ela rebola com cupix, senta com cupix Xereca de bloquinho, a sensação é o cupix O boi da seresta Não precisa de maquininha, nem de cartão Xereca de bloquinho, cupix é a sensação Ela rebola com cupix, senta com cupix Xereca de bloquinho, a sensação é o cupix Ela rebola com cupix, senta com cupix Xereca de bloquinho, a sensação é o cupix Ela rebola com cupix, senta com cupix Xereca de bloquinho, a sensação é o cupix Ela rebola com cupix, senta com cupix Xereca de bloquinho, a sensação é o cupix Adriano, mundo das bolsas e mundo da moda Que novinha doideira, me chamando de amor Eu sei qual é a dela, o paypal que ela gostou Que novinha doideira, me chamando de amor Eu sei qual é a dela, o paypal que ela gostou Paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal, 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 paypal Me chamou de amor, paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal O boy da Celeste JB Store, vestindo você Que novinha doideira, me chamando de amor Eu sei qual é a dela, o paypal que ela gostou Que novinha doideira, me chamando de amor Eu sei qual é a dela, o paypal que ela gostou Paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal, 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 paypal Me chamou de amor, paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal, 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 paypal Me chamou de amor, então passe o paypal Transcrição e Legendas Pedro Negri